Muito bom dia a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Mário Mota. Deputado Mário, Vossa Excelência tem o prazo regimental de até 10 minutos. Sem prejuízo da sua fala, aproveito para registrar aqui e agradecer a presença do comandante Santa Rita, capitão dos portos de Santa Catarina, comandante honorato que o acompanha, o delegado-geral da Polícia Civil, doutor Ulisse Gabriel, o delegado Marcelo Sampaio também, todos presentes aqui, uma honra recebê-los. Com a palavra o deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais membros da mesa, demais colegas e deputados aqui presentes, a todos que nos acompanham na Assembleia Legislativa, ou através dos nossos canais de comunicação. Minha última manifestação acabou sendo relativamente sufocada pelo tempo, embora agradeça muito a gentileza feita pelo então presidente em exercício, deputado Marcos da Rosa. Então resolvi resumi-la e repeti-la pela importância do que nós já levantamos em relação ao que aconteceu no Morro dos Cavalos. Senhores, no último dia 13 de abril, o desprendimento de uma grande rocha interditou o trânsito no Morro dos Cavalos, no quilômetro 234, sentido norte da BR-101. E mesmo com um intenso trabalho de limpeza, que durou várias horas, o tráfego só foi restabelecido na terça-feira desta semana, dia 16 de abril, pela Arteres Litoral Sul, responsável pelo trecho. Apesar da chuva que atingiu a região, nós entendemos que só a precipitação não tenha sido a causa principal que levou a mais este episódio no Morro dos Cavalos. E sim, a consequência. Desde 2013, após elaboração de um relatório de avaliação das necessidades de ações de estabilização de encostas e terraplenos na BR-101, entre o quilômetro 220 e o quilômetro 244, que identificou 27 pontos de riscos ou 27 passivos ambientais, A NTT realizou um termo aditivo de contrato de concessão com a Arteres, que ficou responsável também por esse trecho de 23,6 km da BR-101 entre Palhoça e Paulo Lopes. E, consequentemente, pelas intervenções nos pontos possíveis e passíveis de risco. No entanto, a classificação de risco das encostas que gerou aquele relatório realizado pela própria Arteres, de maneira geral, foi feita apenas por inspeções visuais, ou seja, a forma mais simples e precária de se fazer uma avaliação. Dos 27 pontos analisados, 21 foram classificados como risco zero, ou seja, quando o local está estabilizado e não oferece perigo para o tráfego. Ou risco 1, quando o local encontra-se com ocorrência, com estágio inicial, sujeito à necessidade de uma intervenção, mas que pode ser feita a longo prazo, ou seja, em até cinco anos como prevenção. Entre os pontos analisados, o chamado ponto 41, que é justamente este ponto onde ocorreu o deslizamento no último final de semana, havia sido considerado na avaliação inicial como risco zero. O ponto que desmoronou, lá no começo, ao ser avaliado, foi identificado como risco zero. E aí, amigos, na classificação, portanto, justamente considerado risco zero, na prática verificou-se que não era exatamente a situação real, já que a rocha se desprendeu, causando a queda de um grande volume de detritos, interdição da pista e transtornos, mais uma vez, à população brasileira. Além deste, em dezembro de 2022, lembram-se os senhores, um outro desprendimento de terra ocorreu no Morro dos Cavalos, no ponto 28, aqui, mais próximo da Enseada do Brito. De acordo com o relatório da Arteres, aquele local também havia sido classificado como de risco baixo, um, não zero, mas um, e igualmente desmoronou. Diante do relatório de monitoração da concessionária, a NTT decidiu excluir os valores que seriam destinados para obras de recuperação dos passivos ambientais no Morro dos Cavalos, já que, naquele momento, praticamente todos os pontos apresentavam grau de risco zero ou um. E, com isso, dos 42 milhões e 900 mil previstos inicialmente para intervenções preventivas, 37 milhões e 700 mil foram excluídos pela NTT referentes a esses 21 pontos com classificação zero e um. Segundo Arteres, a exclusão do recurso ocorreu mesmo depois de a própria concessionária admitir que os dados da monitoração eram qualitativos e baseados apenas em inspeção visual dos locais e que, portanto, não deveriam servir de bases para aquela tomada de decisão e exclusão de todos esses valores. No entendimento da NTT, houve falha da concessionária na classificação de risco daquela encosta do ponto 28, mantido em nível baixo, risco 1, de 2018 até 2022. É feita uma inspeção anual em cada um dos pontos. Apesar dos registros de evolução dos desgastes daquele local, enquanto em 2018 a observação era de que não havia patologias, em 2021 a situação se agravou e já passou para blocos instáveis, queda de blocos e risco de quedas de árvores na avaliação. E mesmo assim a classificação de risco não foi alterada pela concessionária, continuou como risco 1, apesar de ter evoluído. Diante disso, em 2022, a Agência Nacional negou um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela Arteres para a obra emergencial realizada, por entender que o deslizamento ocorrido ao final de 2022 poderia e deveria ter sido evitado pela Autopista Litoral Sul. Assim, senhores, encaminhando para a finalização, concluímos que o desmoronamento, tanto no ponto 28, aquele que aconteceu em 2022, como esse no ponto 41, aparentemente tiveram as mesmas possíveis causas, ou seja, exclusão dos trechos de baixo risco do contrato pela NTT, segundo versão da Arteres Litoral Sul, ou omissão da própria concessionária em executar as intervenções necessárias. Além disso, a realização de inspeções precárias, apenas de forma visual, que podem não classificar a real situação de risco de trechos ao longo da rodovia, também podem ser consideradas um fator determinante para os deslizamentos. Nesse sentido, a presença de uma terceira empresa contratada para, entre outros serviços, elaborar relatórios de apoio na análise de monitoração dos terraplenos e das estruturas de contenção, também é questionada, pois estaria, se comprovado, permitindo a classificação questionável de risco dos passivos ambientais. Diante destes fatos, senhores, logo que assumimos o nosso mandato em 2023, encaminhamos uma moção de apelo ao superintendente de infraestrutura rodoviária, o SURODE, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, senhor Roger da Silva Pegas, solicitando que se estudasse a possibilidade de exigir da concessionária pelo menos o uso de drones, além das inspeções visuais, na análise e classificação do grau de risco dos passivos ambientais da rodovia, especialmente no Morro dos Cavalos, que tem pelo menos 23 pontos passíveis de risco. até o momento não obtivemos resposta. E aí fica a pergunta final. Como é possível que trechos tão importantes, localizados ao lado das pistas, onde trafegam milhares de automóveis e caminhões diariamente, e outros veículos de transporte coletivo, tenham os riscos classificados apenas por inspeção visual? Finalmente, providenciamos uma representação à Controladoria Geral da União, pois, aparentemente, todos os envolvidos nesta concessão parecem não se entender, se esquivando de suas responsabilidades, e quem está pagando a conta pela segunda vez é, literalmente, a população, cujos impostos também deveriam ser mais bem aplicados neste caso, com a prevenção dos pontos de risco. Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos senhores colegas. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Ainda em breves, comunicações, inscrito para falar, o senhor deputado Emerson Stein. Deputado Emerson, a sua excelência também tem o prazo regimental de até 10 minutos. Sr. Presidente, deputado delegado Egídio, mesa diretora, deputado Marcos da Rosa, deputados presentes nesta sessão, no dia de hoje, teremos um momento importante em Santa Catarina. Estamos discutindo aqui, trazendo a essa tribuna, como falou agora o deputado Mário Mota, com muita propriedade, sobre essa situação da BR-101, nos Morros do Cavalo, no sul de Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, mas nós temos também a nossa BR-101 num todo. Nós estamos discutindo aqui desde o ano passado, e aí nós temos a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, através do nosso deputado Antídio Lunelli, nosso amigo, que faz um grande trabalho, trazendo para dentro da Assembleia Legislativa a situação da BR-101. O trecho que liga aqui do governador Celso Ramos até Barra Velha, Joinville, de todo esse trecho da BR-101, e hoje vive travada, vive com problemas sérios. Mas hoje nós temos em Santa Catarina, deputado Antídio, propriamente dita no horário de meio-dia, não recebemos convite, mas teremos o ministro de Estado, ministro dos Transportes do Brasil, Renan Filho, aqui em Santa Catarina, entregando uma obra de um elevado, de um viaduto que liga navegantes, a BR-470, que é navegantes a Gaspar, Gomenal e Lhota, que se arrasta há anos. Mas nós temos a oportunidade, de repente, de estarmos lá, que soubemos que ele estará lá, e levar a nossa manifestação, o nosso pedido, também por esse trecho importantíssimo da BR-101, Antídio, que é o transporte que transporta a nossa economia de Santa Catarina, e nos ajudar, junto à NTT, Autopista Eleitoral Sul, Tribunal de Contas da União, para que se prorrogue o prazo da Autopista Eleitoral Sul, que possa realizar as obras importantes para a nossa região, como as terceiras faixas, como as marginais que ligam o município ao outro, obras importantes de viaduto elevados, que causam acidentes graves na nossa região e em Santa Catarina, a situação da PRF, ali em Itapema, que atrapalha, sim, o trânsito da BR-101. Eu vou fazer isso, como coordenador da bancada do Vale do Itajaí, deputado Egito, deputado Marcos da Rosa, levar o ofício em nome da bancada do Vale do Itajaí, pedindo esse apoio ao ministro, Renan Filho, que nos ajude, que olhe por Santa Catarina, que olhe pela situação no Morro dos Cavalos, porque da maneira que está, já está um caos, e com certeza vai piorar muito mais ainda a nossa situação em Santa Catarina. Está aqui o ofício, vou fazer questão de ir lá, protocolar junto ao ministro, para que ajude Santa Catarina. Santa Catarina precisa de ajuda. Santa Catarina precisa ter o retorno daquilo que é pago pelos contribuintes para o nosso país. É isso que a gente precisa. Também na manhã de hoje, não poderia deixar aqui de homenagear um servidor público da cidade de Florianópolis, que presta um grande trabalho na segurança pública daqui da grande Florianópolis, que faz parte da Guarda Municipal do município de Florianópolis. Ricardo Pastrana é o Guarda Municipal que é e recebeu um prêmio, deputado Egídio, com o lema Por mais segurança, mobilidade e respeito. Pastrana tem sido um profissional dedicado e comprometido. Em 2023, ele foi reconhecido pela comunidade ao ser eleito como o melhor agente de segurança do município de Florianópolis, em uma votação realizada pelo perfil no Instagram Floripa Mil Grau. Ao receber a premiação, Pastrana destacou que este reconhecimento vai além de uma conquista individual, representando também todas as forças de segurança de Santa Catarina, que trabalham incansavelmente em prol da proteção e segurança da população. É um registro de um profissional que está ali conosco, que, aprovado pelos 40 deputados, receberá essa homenagem, essa moção de aplausos pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação, que faz parte, sim, da segurança pública de Santa Catarina. Nós temos uma excelente os policiais civis, a polícia civil, uma excelente polícia militar, corpo de bombeiros, defesa civil, mas temos as guardas municipais, dos municípios, delegados de Egídio, que precisam, sim, de apoio também dos municípios e dos governos do Estado e também o nosso apoio. Por quê? Porque ajudam, sim, aqueles municípios que já têm guarda municipal realizando um grande trabalho pela nossa gente. Então, parabéns, Ricardo, que Deus possa continuar te abençoando, agindo dessa maneira. E eu quero, para finalizar essa homenagem, passar um vídeo aqui do trabalho que ele realiza na Guarda Municipal de Florianópolis. Ocorrência nessa manhã, aqui em Florianópolis, aqui na região da Vista Praça Sul, onde tínhamos um dependente químico, uma pessoa em situação de rua, largada a sua própria sorte, aqui numa vala de drenagem. A maré ainda está baixa. Daqui a pouco, essa maré vai subir e poderia, inclusive, ter morrido afogado naquele local. a internação compulsória justamente visa aplicar, resgatar esse tipo de pessoa que está largada da sua própria sorte. Há movimentos na cidade contra a internação compulsória, mas a gente não vê nenhum movimento para resolver esse tipo de situação. E é essa a medida que a Prefeitura vem fazendo. A internação compulsória visa resgatar esse tipo de pessoa que não há dignidade alguma em deixar uma pessoa largada num local como este e vários outros aqui da nossa cidade para que a gente resgate essa pessoa e torne a voltar a sociedade de uma forma digna. Conte com a Prefeitura Municipal, conte com a Guarda Municipal, estamos atuando na cidade. Então, além do trabalho do trânsito, do trabalho de proteção, ele também faz um trabalho que ajuda a resgatar pessoas em situação de risco e aquelas que estão vulneráveis e que muitos projetos, inclusive na Alessia que está tramitando, o projeto de internação compulsória. Então, parabéns pelo trabalho, continue realizando dessa maneira, porque só assim a nossa sociedade, a nossa gente vai continuar destacando pessoas como você. Também quero aqui agradecer a presença do nosso delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, delegado de Polícias, que fará aqui uso da tribuna, falando do seu trabalho, uma pessoa importantíssima, como falou o nosso amigo deputado Antílio Nelly, um dos nomes importantes e que realizam um grande trabalho no governo do Estado, assim como alguns outros secretários de Estado, mas o doutor Ulisses com certeza realiza um trabalho de excelência junto à Polícia Civil, ajudando a segurança de Santa Catarina. E também o comandante da Marinha de Santa Catarina, Santa Rita, que também estará aqui conosco, falando da Marinha para a Assembleia Legislativa e para os catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Emerson. Em seguida, o próximo inscrito, senhor deputado Stene Sorato. Vossa Excelência tem o prazo regimental por até 10 minutos para manifestação. senhores deputados, catarinenses que nos acompanham pela TVA e também aqueles que nos visitam aqui, já quero cumprimentar desde já o delegado-geral Ulisses, faz um grande trabalho na Polícia Civil, acompanhado também do delegado Marcelo, comandante também em Santa Rita, hoje ocupa a tribuna aqui, deputado Antídio, para fazer um agradecimento. Um agradecimento ao governador Jorginho Melo, um agradecimento ao secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, nosso colega deputado, porque mais um fantasma foi desmistificado que é a continuidade das obras na Serra do Corvo Branco. Os catarinenses sulistas como eu viviam desde 2014, quando então o governador Raimundo Colombo lançou essa obra, a expectativa de que ela se concluísse, que ela acontecesse. Infelizmente, ela está parada por muitos anos, mas um grande trabalho da Secretaria de Infraestrutura, como disse aqui o secretário Gerri Comper, os técnicos da Secretaria de Infraestrutura, secretário adjunto Ricardo Grando, e pela determinação do governador Jorginho Melo, que disse, vamos derrubar essa lenda que existe da Serra do Corvo Branco e fazer essa obra voltar a acontecer. no próximo sexta-feira, às 14 horas, estaremos todos lá em Grão Pará, junto ao prefeito Hélio Alberton e também várias outras autoridades, colegas deputados, para marcar o reinício dessas obras. A Serra do Corvo Branco é uma obra importantíssima, não só para a mobilidade dos catarinenses, mas também para o desenvolvimento do turismo. nós temos uma das regiões mais lindas do Brasil e eu não tenho dúvida que a Serra do Corvo Branco vai fazer com que toda a região, todo o entorno, Urubici e Grão Pará, Lauro Miller, enfim, todos os municípios que rodeiam a Serra do Corvo Branco vão ser beneficiados porque, sem dúvida, vai atrair muitos, mas muitos turistas e também vai ser uma alternativa quando, por ventura, a Serra do Rio do Rastro ficar trancada. A Serra do Corvo Branco vai ser, sim, também uma alternativa. Então, aqui fica o agradecimento ao governador Jorginho Melo, ao secretário Jerry Comper por acabar com esse fantasma e colocar, de uma vez por todas, essa obra novamente em andamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela manifestação, deputado Sorato. Próximo inscrito é o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira. senhor presidente, deputado, delegado Egídio, senhores deputados, aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu gostaria, de uma forma, assim, muito objetiva, trazer presente nesta casa, nesta tribuna, esta semana, onde tive a oportunidade de participar em Brasília, das atividades promovidas pelo deputado federal Pedro Xai, com inúmeras lideranças de Santa Catarina, em torno de 350 lideranças, entre elas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas, de vários partidos políticos, e, na oportunidade, o deputado Pedro Xai organizou toda uma agenda de presença de vários ministros que compõem o governo federal, e, entre eles, destacar aqui, todos foram importantes, mais o ministro da Educação, Camilo Santana, aonde assinou o decreto da universidade, início dos trabalhos na Universidade de Curitibanos, Universidade Federal, a instalação e o início da organização do curso de medicina numa região altamente importante. Curitibanos é o coração de Santa Catarina nas questões geográficas que compõem e é uma região empobrecida, é empobrecida por várias questões, entre elas a relação com a guerra do Contestado, que muitos, talvez, não gostem, mas a realidade, ela é essa, uma região altamente empobrecida, diante das circunstâncias, das relações que historicamente se estabeleceram nesta região. E o curso de medicina, não tem dúvida nenhuma, vai oportunizar para que pessoas, filhos e filhas de famílias mais empobrecidas, possam também ter a oportunidade de cursar a medicina. E, certamente, que se tivesse que bancar as mensalidades, não teria a mínima possibilidade de poder cursar o curso de medicina. Importante que, na mesma atividade, um outro grupo que já está em processo bem avançado, que aí sim, mas no miolo do contestado, que envolve aqueles municípios de Caçador, Calmão, Matos Costa, Timbogrande, Lebon Reges, Videira, Iumerer, Iundas Antas, e por ali afora, entregaram as mãos do ministro a solicitação, através deste movimento todo, muito bem organizado, a solicitação e o pedido da Universidade Federal na região do contestado. e já apontar também que a região do extremo oeste, que aí sim, fica na divisa com a Argentina, São Miguel do Oeste, que vai de Itapiranga, Dionísio, Cerqueira, juntamente com a Amerios, solicitando também a presença e a instalação de uma universidade de fronteira. Então foi um momento altamente rico, importante, porque além de trazer presente as ações e as políticas do governo federal na linha da educação, também se tem colocado esses novos desafios e solicitações para o bem do Estado de Santa Catarina. Portanto, o governo federal presente em várias dimensões no nosso Estado de Santa Catarina. E o outro momento que eu julgo assim importante que tem sido feito nesta conferência, nesses dois dias do encontro dessas lideranças, foi a presença do ministro Paulo Teixeira do Ministério do Desenvolvimento Agrádio, onde se debateu, se discutiu, após ter apresentado vários programas para a agricultura familiar, por solicitação minha nesse debate, o governo federal criou um novo PAC e tem contemplado vários recursos para várias situações do país, seja na infraestrutura, seja na saúde, na educação, na assistência social e por ali afora. Mas para a agricultura familiar não se apresentou como destaque e pela importância que representa a agricultura familiar, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, apresentei ao ministro para que estudasse com carinho e que pudesse também criar um PAC para a nossa agricultura familiar, onde se pudesse estabelecer e criar várias ações e políticas para o enfrentamento dos desafios que a nossa agricultura familiar representa e parto especificamente de Santa Catarina, porque basicamente 80% do que é produzido na agricultura familiar chega à mesa de nossas famílias. É importante aqui disponibilizarmos recursos para dar o aparato a essas famílias que teimosamente lutam no dia a dia para continuarem com o seu trabalho na agricultura familiar, desafios diante da crise climática que nós vivemos, diante de outras questões que muitas vezes, muitas vezes, infelizmente, criam consequências drásticas e essas consequências que afetam as famílias da nossa agricultura familiar, como consequência, afetam também as nossas famílias urbanas, porque estão intimamente ligadas. E é preciso compreender este contexto. Se nós não olharmos na questão ampla, geral, infelizmente, nós não vamos conseguir compreender esta realidade. Então, um PAC para a agricultura familiar é altamente importante e decisiva neste momento para que o pai, a mãe, seus filhos e filhas possam continuar na sua atividade produzindo alimento e alimento saudável para que ele possa chegar à mesa de cada um e de cada uma de nós. Portanto, um encontro extremamente positivo, muito importante, onde se tem trazido presente um pouco desta realidade que faz parte da caminhada e da vida de cada um e de cada uma de nós. Então, quero aqui parabenizar a articulação, a organização do evento, porque é o segundo evento que o deputado Pedro Xai promove no contexto de Santa Catarina. E com a presença de vários parlamentares, prefeitos, de vários segmentos partidários, mostrando que a democracia está presente e isto engrandece e tenha engrandecido enormemente o evento. Parabéns, deputado federal Pedro Xai. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado padre Pedro. Próximo inscrito, em breves comunicações, é o senhor deputado Maurício Peixer. Bom dia. Vossa Excelência também tem o prazo regimental, deputado Maurício, de até 10 minutos. Senhor presidente, me permita apenas um breve comunicado enquanto o deputado se dirige à tribuna. Faleceu ontem na cidade de Itajaí, eu diria, o jovem André Andreasa, 62 anos, um jovem, hoje, filho do ex-secretário de agricultura, Hélio Andreasa, Lagiano. O André era diretor executivo da FENA BRAV, a Federação Nacional dos Vendedores de Veículos, em Santa Catarina, e desenvolveu um trabalho muito importante nessa área. Acometido por um câncer há praticamente três, quatro meses, foi mortal, mesmo, efetivamente, a partir, naturalmente, da detecção, e não havia mais nada que pudesse ser feito um jovem, e eu gostaria apenas de fazer esse registro, ele será sepultado hoje à tarde na cidade de Itajaí, mas era uma figura que desenvolvia um trabalho muito importante nessa área, como secretário executivo da FENA BRAV em Santa Catarina. Obrigado pelo registro, deputado Mário Mota, com a palavra o deputado Maurício Peixe. Bom dia, presidente, delegado Egídio, bom dia aos deputados aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela TVO. Quero cumprimentar também a prefeita de Canoinhas, a prefeita Juliana, ela não está aqui, ela esteve terça-feira, já conversei um pouco com ela, mas ontem à tarde ela gravou um vídeo que está circulando e está dando uma grande repercussão de ter jogado um livro no lixo. Na cabeça de alguém, jogar livro no lixo é um ato muito errado, porque livro tem que ser preservado e para ser lido. O que ela falou à prefeita Juliana Maciel Roupi do PL de Canoinhas? Ela encontrou dois livros, foi encontrado inclusive pela vereadora Tatiana Garvalho do MDB na Mundotec. Mundotec é uma biblioteca montada com o apoio do governo federal no complexo cultural Marcílio Dias lá em Canoinhas. Ela jogou o livro no lixo. Eu jamais jogaria um livro no lixo, disse ela, mas porcaria numa biblioteca aqui no nosso município não vai ter mais não. Afirmou, lembrando que Mundoteca é um programa do governo federal. E tal da lei Rouanet, coisa que vocês também já conhecem, mais uma vez o governo faz esse tipo de coisa. Bota o adolescente, bota a criança, induz a coisa que não é dos valores que a gente acredita, não é o que a família quer que ela aprenda e não é o que realmente uma criança ou até um adolescente precisa ler em uma biblioteca. Ao reafirmar a atitude de jogar as obras no lixo, a prefeita alertou prefeitos de outras cidades de Santa Catarina e do Brasil que façam como ela, façam um pente fino, vejam o que está tendo nas bibliotecas, como estão sendo enganados por essa política que a gente não acredita e façam limpa também na cidade e nas bibliotecas. Na verdade, quem descobriu foi a vereadora Tatiana, conforme mostrou. Que excelente notícia, prefeita. Fico feliz com as crianças, não terão mais acesso aos livros. Foram vários comentários feitos na rede social dela. Esse livro continha obras de educação sexual para a criança distorcidas. E isso a gente não está vendo de agora. Já inúmeras aqui, deputado Marcos, o senhor já trouxe aqui e delegado Agirio e outros já trouxeram. Será que a escola está servindo para uma educação deturpada? Ou qual ensino está sendo dado na escola? Tem que preservar as crianças, preservar os adolescentes. Porque eu vi esses dias também outro vídeo denunciado, pago com dinheiro público, de artes, que eu jamais diria que era artes isso. Inclusive, pessoas utilizando equipamentos, aparelhos pornográficos para fazer uso na frente de crianças, na frente de adolescentes. Será que as pessoas não aprendem que escola é lugar de ensino? Educação, você dá em casa. Os pais dão a primeira educação e a escola ensina. Agora, não pode deturpar. Nós não concordamos de forma alguma e eu quero parabenizar a prefeita Juliana por esta atitude que ela tomou. Não tem que estar em biblioteca, não tem que estar na mão de crianças, na mão de adolescentes, livros ou literatura, matérias que são distorcidas, deturpada. Isso não pode mais acontecer. Deixe as crianças livres para brincar, para aprender, para ser criança, como a gente foi na nossa época e criança, a gente brincava, ia para a escola e fazia amizade, brincava, não tinha acesso a essas coisas. E hoje, quero empurrar de goela abaixo esse tipo de matéria para crianças, que as crianças aprendam desde criança, coisas que não devem, não vai agregar valor nenhum na sua vida. Então, parabéns, prefeita Juliana. Outro assunto que eu quero trazer aqui é a apresentação da secretária de Saúde do Estado na terça-feira aqui, na Comissão de Saúde. Deveríamos, todos os 40 deputados, ter acesso, debater e conhecer o que está sendo feito. Primeiro, o combate atende a dengue, o que o governo do Estado está investindo para diminuir casos. Vou dar o exemplo da minha cidade, Joinville, quando a Carme Zanotto, a nossa secretária, deputada federal, esteve lá em Joinville e, no momento, já concretizou uma contratação de um hospital privado, o SPA, para utilizar 50 leitos imediato para atender pessoas infectadas com a dengue. 50 de imediato. E mais, ela já contratou para dar seguimento depois que os casos de dengue vão baixar, agora, a partir da semana, a semana que vem, já vai estar baixando, para poder fazer cirurgias eletivas, 400 cirurgias por mês. E aí, ela apresentou os dados das cirurgias eletivas que alguém aqui, alguém duvidou do crescimento. Pois bem, só no primeiro trimestre desse ano, foram feitos 36 mil cirurgias eletivas, 58% a mais do que em 2022, que já tinha saído ali do Covid, que poderia fazer cirurgias eletivas, porque durante o Covid ficou paralisado. 56% a mais de cirurgias eletivas. E está andando cada vez mais. Mas é lógico, nós passamos por problemas sérios, como, por exemplo, a pandemia da Covid, que ocupou os nossos leitos, afetou a população de uma forma geral, e que tem que ter um atendimento diferenciado. Foram feitos hospitais de campanha, cresceu o número do UTI, foi expandido o número do UTI, e hoje, como ela diz, não está faltando. claro, tem gente esperando, tem, mas está sendo atendida imediatamente nos casos, principalmente, da dengue. O número de dengue cresceu assustadoramente em Santa Catarina. E olha, faltou, e a gente tem que botar a mão na consciência e dizer, faltou a ação lá atrás, sim, quando começou a dengue no Brasil, Santa Catarina não era afetada, era um pequeno número. agora, quando começou 2019, 2020, e há uma crescente em 2024, estourou. Em Joinville, se não me engano, já estão com 20 óbitos por causa da dengue. E quando é que a gente imaginaria isso? Então, são muitos casos ocorridos, atendimentos, mas o governo do Estado está presente, parabéns ao governador, tem dado prioridade, sim, tem avançado, sim, aumentado o número de leitos hospitalares, conveniando hospitais, inclusive hospitais privados, hospitais filantróficos, financiando. É assim que nós vamos combater. Agora, esperamos, com certeza, que haja diminuição. Agora, quero chamar a atenção para um detalhe que a secretária Carmen alertou, e nós temos que incentivar aqui que está precisando fazer campanhas maiores, que é a vacinação contra a influência, porque agora começa o inverno, o tempo mais frio, começa a ter, começa a vir gripe, então, tem dengue, tem gripe, influência, sabe quanto é que está o número de vacinados até agora? 20% somente dos que podem receber a vacina, 20% só, e teve campanha, teve, sábado foi o dia D, dia de vacinação, a população não está consciente de que tem que procurar, tem que se proteger, tem que tomar a vacina da gripe, nós temos que alertar a isso, inclusive a Assembleia pode fazer campanha e tem que fazer campanha para vacinação, a população tem que fazer a parte dela, nós temos que cuidar, nós temos que proteger, então tem que tomar a vacina contra a influência, que é o caso que vai ter em números agora, vocês vão ver os hospitais sendo procurados, tomados por pessoas infectadas com a gripe, a influência, então nós temos que alertar sim, parabéns à secretária Carme, parabéns ao governador Jorginho Melo, que tem respondido a tudo, questionamentos que tem sido feitos, dúvida, vem na hora e responde e diz o que está sendo feito. Muito obrigado, presidente. também ao deputado Maurício Peixe pela manifestação, encerradas as breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do bloco social democrático, MDB, PSDB. Próximo horário, bloco união, PSDB, PTB. Para manifestação, fará uso da tribuna o deputado Marcos da Rosa. Vossa Excelência, tem o prazo de até 10 minutos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Caríssimo colega delegado Egídio, é uma alegria poder estar aqui com todos os senhores, com todas as senhoras. Eu quero hoje abordar aqui um assunto, é uma breve intervenção para elogiar o atendimento do secretário Jerry Comper, que é o secretário de Infraestrutura. No que a gente espere algum outro comportamento de algum secretário. Mas eu acho que elogiar é muito bom, e quando um secretário atende bem os deputados, entendem que quando a nossa assessoria os procura é para fazer algum encaminhamento em prol da população, isso é louvável, e é bom a gente destacar aqui também. E destacar os assuntos que nós passamos ontem, que a nossa assessoria passou ao secretário Gerra e toda a sua equipe. Nós somos procurados pelo pessoal lá de Imbituba, vereador Tiago Rosa, que nos pediu para que fizéssemos aqui um encaminhamento para a inclusão da SC-437, o trecho urbano localizado no município de Imbituba, no programa Estrada Boa. Nós fizemos um encaminhamento, portanto, e conversamos com o secretário para que essa SC também seja incluída. Nós sabemos que o governador Jorginho encontrou as nossas rodovias estaduais em situação precária, mais de 70%, se não estou equivocado, em situação ruim, em situação precária, e não há nada mais difícil, mais complicado para um cidadão comum, para todos nós. Quando estamos trafegando com o nosso automóvel, com o nosso veículo em alguma estrada e lá acabamos batendo em um buraco, danificando a roda do carro, como aconteceu ontem com um líder lá de Agrolândia, um líder comunitário e o meu assessor que vieram para cá, e nesse caso foi na 470, estouraram, o delegado do Egídio, tanto o pneu quanto o aro do veículo. Isso é muito ruim. Nós solicitamos também a inclusão da rodovia SC, na verdade, são duas, a 112 e a 281 localizadas no município de Agrolândia, também no programa Estrada Boa. Isso veio solicitado pelo prefeito José Constante. Então, fica aqui também destacada, fica destacado esse pedido do prefeito de Agrolândia. E recebemos também da Copertrax, Copertrax, que é a cooperativa dos transportadores de Xancherê, viu, deputado Antídio, é muito ruim, porque a infraestrutura atrai o desenvolvimento. E o que acontece no nosso país é o contrário. Primeiro, a indústria chega, o empreendedor, o investidor, depois ficam anos e anos aguardando, viu, meus queridos amigos. Olha só, nós vimos lá o empreendedor, o empresário, a indústria chegar. Depois, às vezes, aguarda anos para chegar o sinal de internet. Eu nem estou falando da estrada boa, a internet, a energia elétrica. Então, nós precisamos fazer ecoar a voz da população. E aqui, o que eles estão pedindo, eu já vou conseguir uma parte, é a adequação das rodovias 480, a SC 480 e a 155 no trecho que liga os municípios de Xancherê e Abelardo Luz para que seja possível o tráfego de veículos de nove eixos, que são os bitrens. Não é possível que a infraestrutura local não permita o tráfego desses veículos. Então, nós precisamos que o governo do Estado faça, nós queremos elogiar o que está sendo feito até aqui, mas nós precisamos de celeridade, as indústrias, esse pessoal que gera emprego, renda, que inclusive paga os salários, a remuneração de todos nós e da classe política, dos servidores públicos, é o povo trabalhador também, é o empresário, e nós precisamos fazer com que realmente eles tenham condições de darem continuidade ao seu trabalho. Deputado Emerson Stein. Deputado Marcos da Rosa, obrigado pela parte, para colaborar com a sua fala, importantíssimo esse momento. Acho que vim trazer aquilo que está sendo realizado na Secretaria da Infraestrutura, em outras áreas também, pelo deputado Jerry, pela sua equipe que está trabalhando sim, obras importantes já saíram no papel, outras estão em andamento e outras são prejudicadas, deputado Egídio, pelas empresas que ganham licitação, não assumem o serviço ou assumem e depois ficam pedindo aditivos e assim por diante e a obra não anda. A gente que foi prefeito, eu fui prefeito, você foi prefeito, sabe disso, da importância de boas empresas que assumem os trabalhos e os serviços. E a gente tem pecado por isso em Santa Catarina, que algumas empresas vêm e não realizam aquilo que são contratadas para entregar para a nossa população. Parabéns. É importante essa devolutiva dos secretários de Estado e também da resolução. posterior a isso, a esse pedido que será realizado e aí que tem sido feito pelo secretário Jair, está aqui o delegado geral da Polícia Civil e outros secretários que têm feito isso. Saído da secretaria e do lado da ponta, lá onde está o trabalho, lá onde está o serviço. Parabéns, deputado Marcos da Rosa. Nobre deputado Marcos da Rosa, quero parabenizá-lo pela sua colocação, dizer que convidamos aqui o secretário Jerry Comper da infraestrutura que estará conosco aqui na próxima semana, onde que colocará toda a situação em que se encontra o Estado de Santa Catarina. Agora, nós realmente precisamos fazer uma revisão geral nessa questão também dos contratos, como falou aqui o nosso nobre amigo deputado Emerson Stein, que passamos isso, nós na Prefeitura, onde que vem esses aditivos, esse prolongamento toda a vida e uma obra que se estende, que acaba levando anos e anos quando poderíamos talvez resolver com a metade daquele tempo disponibilizado. Então, precisamos cobrar mais a eficiência, a revisão desses contratos, tem que ser de uma forma mais incisiva, mais dinâmica para que a nossa população não sofra tanto. A nossa classe empresarial para quem trabalha, gera emprego, renda, a nossa agroindústria, o agronegócio, essa força pujante, mista da nossa economia do Estado de Santa Catarina que eleva o nosso Estado na condição de melhor Estado da União, melhor Estado do nosso país, mas, infelizmente, nós precisamos revisar e rever a questão das nossas ferrovias, das nossas estradas, que toda a vida nós estamos sempre andando igual a um cachorro querendo morder no rabo. Estamos sempre atrasados e precisamos mudar esta realidade. Parabéns pela sua colocação e conte sempre conosco. Estamos aqui para ajudar a construir um Estado mais pujante, mais forte, mais dinâmico. Seria isso, nobre deputado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli, também ao deputado Emerson Stein. Os apartes de vossa excelência enriquecem aqui o meu pronunciamento. Eu recebi também, delegado Egídio, um encaminhamento do Ednésio, um morador, um empresário, que é conhecido como Zeca do Piso, lá de Orleans. E o que ele pede é muito simples. Evidentemente que, quando nós fazemos esse tipo de encaminhamento ao secretário de infraestrutura, nós esperamos receber e sabemos que é necessário um estudo técnico para verificar a viabilidade da instalação de um redutor de velocidade lá na rodovia SC390, especificamente no quilômetro 6, no trecho que conecta os municípios de Orleans e Lauro Miller. Ocorre que, nesse ponto aqui, está acontecendo muitos acidentes. Então, nós precisamos que se faça esse estudo técnico, é fácil, uma pesquisa vai mostrar os acidentes que têm acontecido naquele local e nós precisamos evitar a perda de cidadãos catarinenses por acidente de trânsito nesses pontos específicos que são perigosos. E, para encerrar, um outro assunto que nós levamos ao secretário Jerry Comper. Esperamos que ele nos dê resposta, que ele faça os encaminhamentos necessários e tudo o que tiver no alcance do governo do Estado para que a solução seja encaminhada. Nós já falamos aqui no microfone de a parte que encaminhamos um ofício e nós fizemos questão de mostrar a ele pessoalmente na tarde de ontem porque a Aresc, Aresc, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, notificou a Secretaria de Transporte de Blumenau para que interrompesse o transporte público que liga Gaspar, Blumenau, Blumenau, Gaspar. Portanto, os estudantes do IFESC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, estão sendo prejudicados e também os colaboradores da empresa Cegalas, que estão sem esse transporte coletivo e nós pedimos que eles apontem uma solução para essa problemática. Muito obrigado. deputado. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Ainda em horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário é do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Próximo Bloco, Podemos, Republicanos Novo, em seguida o PP, PSOL e o PL. Deputado Márcio Machado fará uso da palavra no horário destinado ao PL. Sr. Presidente, deputado Egídio, que está presidindo a sessão nesse momento, cumprimento a V. Exª, os nobres colegas da mesa diretora, os colegas fazem presente também, o ex-colega deputado, delegado-geral Ulisses, seja bem-vindo a essa casa, todos os policiais que serão homenageados logo, logo, pelo deputado Egídio. Sr. Presidente, o que me faz vir à tribuna é sobre uma questão de insegurança que está acontecendo em São Joaquim, uma cidade importante de Santa Catarina, estratégica, de um turismo exponencial, mas, infelizmente, nós temos dois policiais da Polícia Militar, dois policiais, e tem momentos que fica um só, e está acontecendo uma onda de assaltos, de criminalidade na cidade, em pouco tempo, em dez dias, foram quinze assaltos, quinze assaltos. Além dessa cena lastimável, nós temos uma grande preocupação com estes acontecimentos, porque não é só a questão de patrimônio, mas também tem a questão da vida das pessoas. E o que nós fizemos? Vai ser direcionado agora parte das emendas que serão pagas em maio e junho, e eu já fiz o direcionamento do que eu encaminhei de R$ 100 mil para câmeras de monitoramento. Vai ajudar, vai contribuir câmeras de alta tecnologia para que possa também colocar um programa para identificar o rosto da pessoa, identificar a placa do cidadão, para que, se o veículo é roubado, já tem que ser imediatamente atuado em relação a isso. Se esse indivíduo é procurado pela polícia, ele tem que ser identificado o rosto e já ter uma abordagem mais rápida, mais célebre para tirar essa marginalidade das ruas. As pessoas vivem e não podem estar pagando pela omissão do Estado. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Foi feito um concurso público para chamar os policiais, ingressaram na justiça, está no STF para decidir, mas essa morosidade, essa... Entrou no judiciário, infelizmente, é uma morosidade. É... Para despachar, demora três, quatro, seis meses, um ano, eu sei, eu sou advogado, eu tenho processo que está tramitando há 15 anos, um despacho, um ano, outro despacho, outro ano, e assim vai indo. Então, nós precisamos sim que tenha essa decisão rápida para chamar os policiais. Agora, vem a estação de inverno, que o governo está trabalhando tão forte e tão importante, agora, 15 assaltos em dez dias, é lastimável. e também, nós fizemos uma reunião da bancada da Serra, nós vamos fazer uma reunião ampliada com o setor de segurança, o que que pode ser feito nesse momento? Acabei de receber aqui da vereadora de Bom Jardim da Serra, também um pedido de urgência, um pedido de ajuda para que a gente possa ajudar a Bom Jardim da Serra no que tange também aos assaltos. estão tendo assalto, estão tendo insegurança, as pessoas estão realmente apavoradas com o que está acontecendo. Nós precisamos dessa ação urgente, rápida, as câmeras ajudam? Ajudam. Os policiais, melhor a estrutura? Melhor a estrutura. Mas nós precisamos dessa ação rápida, imediata, para poder trazer um respaldo para a sociedade de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, da Serra Catarinense como um todo, um todo. Porque, imagine, você está com um monte de empreendimento, de repente, na madrugada, te ligam, olha, quebraram o vidro da tua loja, roubaram um monte de coisa aqui, e aí, já está, às vezes o cidadão já está naquela luta de pagar funcionário, pagar o fornecedor, de pagar o aluguel, que é uma fortuna, quem tem o estabelecimento e não tem a propriedade, é uma fortuna, e aí tira de onde? Tem que tirar do lucrinho, que ele tira aqui de uma roupa, tira de um tênis, então a gente precisa ter esse respaldo, eu sei que o governador está fazendo um trabalho importante na segurança, ampliando a questão dos presídios, para que o povo que está lá, preso, pague para estar lá, trabalhar para a liberdade, é isso que tem que ser feito, com essa gente trabalhar, trabalhar, limpar mato, limpar colégio, com segurança, fazer meio fio, lajota, tubo, colocar esse povo trabalhar, poxa, está na sociedade, a mãe não ensinou a ser ladrão, a mãe diz, estude, faça as coisas certo, não, o que faz o lambão? Vai lá, fuma maconha, essa porcaria, bebe, não sabe beber, e entra nessa doideira toda, daí vai na boca de fumo, o que faz? Não tem maconha, o traficante que tem que ser crime de ondo, vai lá, vende um craque, fuma a primeira pedrada, vira um zumbi, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, daí pega, leva o copo da mãe, a panela que faz o feijão, aquele lambão, para vender, para poder comprar uma pedra de craque, e daí depois, não quer, não reajuda também, mas o que é isso? Daí começa a roubar, começa a fazer confusão, começa a trazer insegurança para as pessoas, porque é um zumbi, é um nada, vai para a escola para aprender, não aprende, daí fica lá brincando, daí fica chapado dentro da sala de aula, eu já me listei palestra, deputado Emerson, que o peão estava chapado, eu me listei uma palestra, o cara com fone de ouvido, nem respeito tem, eu falei, tire o fone, tire o fone, cara, eu não quero ficar, então vai lá com a professora, seu lambão, seu nada, não quer nada com nada, quer ficar no Rios, me dá um dinheirinho, com a internet, tem a senha da internet, pô, beleza, mas porquê que não vai no YouTube assistir palestra? Inteligência, comportamento, oratória, civismo, quer aprender, vai aprender com o povo do Japão, que tem o Ikigai, a razão de viver, tem melhora contínua, o Kaizen, tem o Kodawari, fazer as coisas, começar pequeno, pensa que ele vai, ele vê o cara aqui com um carrão, ele já quer um carrão, vai devagarinho, não tem um carrinho, vai andandinho, e o pô compra um fusquinha, e o pô vai melhorando, respeita as pessoas, não, mas o cara quer roubar, quer ver confusão, quer fazer treta, vida louca, vida louca, ó, então tem que ter uma ação forte da polícia, colocar essa piazada para, ah, pichou lá a escola, vai limpar, vai pintar, para ter vergonha na cara, porque ele é o maior álbum, bum, 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 e coloca um negócio, é o carinha, ah, vai ter que começar a ter juízo, a mãe ensinou, o pai ensinou, ah, mas meu pai não gostava de mim, me batia, vai fazer um tratamento, cara, vai ter autoconhecimento, vai lutar, tem tudo na internet, mas não, ele quer saber, como é que está, o, o, o negócio, como é que está, a vida louca, lastimável, então quero mandar um abraço para o povo de São Joaquim, para o Jardim da Serra, toda essa região que está tendo esses problemas, a droga é a maldição, maldição, tem um projeto tramitando ali, da marcha da maconha, o deputado fez ali para, para multar essa gente aí, é isso aí, é uma maconha, ah, está aí o restante, daí pega o guri que não sabe, começa a fazer confusão, daí vai na boca, tem crack, que vai fumar o crack, e vira um zumbi, um nada, um walk and death, hum, cuidadinho, eu fui para São Paulo, aquilo que era uma loucura, centro de São Paulo, é uma loucura, me dão dinheiro, me dão dinheiro, falei para, para, estava correndo em Curitiba, ah, tem um cigarrinho aí, vai, vai, o cara, o cara forte, podia trabalhar, enquanto eu ver, um terreno baldio, tem trabalho, ah, mas é fácil, fala, mas tem que trabalhar, cara, tem que trabalhar, honrar a tua vida, honrar a tua antepassados, e ir para frente, essa questão é importante, presidente. Uma parte, deputado, parabenizar a vossa excelência, pela abordagem, o grande problema hoje, é a justiça, é a audiência de custódia, esses aí que estão fazendo esses furtos, quando forem presos, vão ver que é os mesmos, tem 10, 15 passagens, leva, a polícia prende, leva para audiência de custódia, e são liberados, então, não adianta, Câmara, reconhecimento facial, se a justiça, está sendo complacente, com a bandidagem, deputado Marcos, então, aquele que está, de madrugada, roubando, furtando as lojas, quando chega na audiência de custódia, na frente do juiz, é um coitadinho, sem senhora, não sei o quê, vídeo aí de juíza, que tirou o casaco, para dar para o preso, porque achou que ele estava com frio, é um fim do mundo, o cara, que na hora da abordagem, ele resiste, ele ameaça atirar no policial, então, a justiça, ou muda, os seus conceitos, interpreta, a lei com rigor, não adianta, é tudo o gênero, 20 passagens, 15 passagens, quer dizer, foi preso, inúmeras vezes, e está na rua, roubando. São Joaquim, é uma cidade, é gente de trabalho, é gente bem, é dois, três, que estão infernazando a vida da população de bem. Parabéns, Marcos, pela abordagem, pela cobrança, e nós temos, sim, que fazer a justiça abrir os olhos, senão, nós vamos para o caos social. Parabéns. Obrigado, deputado Maurício Cudilar, que tem conhecimento vasto na área da segurança. Obrigado pela contribuição. Quero aqui entrar também, acabou de ser divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, que nós já chegamos a 422.810 cirurgias eletivas de suma importância, algo realmente que estava sendo trabalhado há muito tempo. Não é possível que uma pessoa que esteja precisando de uma cirurgia demore tanto tempo, a eletiva, não precisa ser agora, que não é de urgência, mas cirurgia tem que ser feita, porque a gente não fica esperando. Se não, vai criando mais problema, vai ficando com pior a situação. Então, nós precisamos, de fato, ter essa ação efetiva da saúde. Mas a saúde, sem uma ação preventiva, a gente vai estar secando o gelo. O que a gente percebe, que o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde são secretarias da doença, só atuam depois da doença, nessa empresa gigantesca da fábrica de medicamento, é o que mais lucra, é o que mais ganha. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, vamos fazer uma medicina diferenciada, vamos colocar o pessoal para fazer hidroginástica, para poder ativar o corpo, tem uma série no Netflix, que são Zonas Azuis, um estudo maravilhoso de um norte-americano, que ele pega onde ocorrem as Zonas Azuis, que são zonas de longevos, homens e mulheres com mais de 100 anos, que têm plena atividade física, têm capacidade cognitiva ativa, então eles conseguem identificar os netos, eles têm uma atividade. Como é que funciona isso nas Zonas Azuis? Então são cinco, na Okinawa, Okinawa, que são ilhas no sul do Japão, nós temos em Sardenha, na Itália, nós temos na Grécia, um lugar só nos Estados Unidos, e na Costa Rica. E eles pegam um padrão, qual é o padrão? Exercícios, exercícios. Então nós saímos do carro, pegamos elevador, eles não, eles sobem de escada, descem de escada, quando eu desço de escada, melhora o meu cérebro, questão cognitiva, quando eu subo de escada, melhora as minhas pernas, para que eu não caia no banheiro de maduro, eu estou idoso, estou no banheiro para não cair, daí fratura alguma coisa, fica um tempão, porque tem osteoporose, então como é que nós precisamos trabalhar? Trabalhar com exercícios, incentivar, incentivar as pessoas, para ir devagarinho, vai caminhando, depois começa a correr um pouquinho, daí começa a fazer isso, então por exemplo, na sardenha na Itália, para a pessoa chegar na igreja, é um morro, então eles vão bem devagarinho, aquele centenário, aquele vôzinho, aquele ancião, bem devagarinho, mas ele está fazendo exercício, no Japão, eles não têm cama, eles dormem em tatame, então eles têm que sentar, levantar, para comer, para poder dormir, faz exercício para as pernas, e daí por exemplo, o pessoal vai trabalhar na sua horta, então pega lá um regador, com três litros d'água, são três quilos, então ela vai trabalhando, vai arrumando, limpa, organiza, então eles estão em plena atividade, plena atividade, é isso que nós precisamos fazer, políticas preventivas de saúde, na Serra Catarinista, trabalhando muito forte, com os PICs, práticas complementares, integrativas na área da saúde, reiki, acupuntura, trabalhar com a caixa orgônica, para realinhamento energético, trabalhar com esses setores, que as pessoas possam realinhar, e voltar a sua atividade plena, então nós precisamos ter esse olhar forte, não só da doença, a cirurgia, o remédio, mas fazer alguma coisa, que a gente possa trazer, vida, em abundância, esses rios de água viva, que fluem dentro da gente, estão com travas, como é que eu destravo isso? Rompendo isso, para que possa fluir, de uma forma mais clara, e como é que flui? Fazendo exercício, o alimento, tem que ser o nosso remédio, o nosso prato de comida, ele tem que ser um monte de vitamina, um monte de coisa boa, para que a gente possa suplementar, e ir para frente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio Machado. Encerrado o horário, destinado aos partidos políticos, neste momento, eu suspendo a sessão, para a manifestação, do senhor delegado-geral, Ulisses Gabriel, para falar sobre o trabalho, da polícia civil, no estado de Santa Catarina. Convido o delegado Ulisses, a tomar seu lugar na tribuna, também convido, a todos os colegas, e cumprimento, da polícia civil, para que entrem ao plenário, por favor, para acompanhar, a manifestação, do nosso delegado-geral, e em seguida também, para acompanharmos juntos, hoje aqui, na mesa, da Assembleia Legislativa, dois delegados de polícia, eu e o deputado Maurício, Scudlark, também entregarmos juntos, uma placa comemorativa, e de parabenizando, também, o delegado Ulisses Gabriel, pelo excelente desempenho, no comando da polícia civil, de Santa Catarina. Com a palavra, o delegado Ulisses Gabriel. Excelentíssimo senhor, deputado estadual, Egídio Ferrari, excelentíssimo senhor, deputado estadual, Maurício José Scudlark, excelentíssimos, deputados estaduais, Stenner Sorato da Silva Júnior, Márcio Machado, Maurício Peixer, e também, Mário Mota. É um prazer imenso, estar aqui, na Assembleia Legislativa, para falar um pouco, da atuação, do governo Jorginho, na área da segurança pública, e que, em especial, na área da polícia civil, de Santa Catarina. Em 2023, quando o governo Jorginho, toma posse, ele chama a polícia civil, e pede que nós, tenhamos um lema, que é, atendimento qualificado, ao cidadão catarinense, e linha dura, contra a criminalidade. O governador Jorginho, então, diz, Delegado Ulisses, nós precisamos combater, a criminalidade em Santa Catarina, com muita dureza, e precisamos, melhorar, a qualidade, no atendimento, do cidadão catarinense. A partir daí, nós criamos, um planejamento estratégico, em conjunto, com todos os policiais civis, catarinenses, e começamos, a aplicá-lo. Atingimos, uma marca histórica, um aumento, de 65%, de cumprimentos, de mandados, de prisão, comparando com 2022, um aumento, de 59%, de mandados, de busca e apreensão, cumpridos. Foram, 530 operações, policiais, em Santa Catarina, no ano de 2023, que redundaram, num aumento, de 174%, de apreensão, de cocaína, 1.248%, de aumento, de apreensão, de maconha, 2.428%, de aumento, de apreensão, de êxtase, 35% de aumento, na apreensão, de crack, e 922%, de apreensão, de haxixe, a mais, que no ano, de 2022. Além disso, nós, realizamos, em 2023, 104 mil, procedimentos, de investigação policial, decorrentes, de 919 mil, boletins, de ocorrência, registrados, deputado Mário Monta, passaram, Sorato, por delegacia, de polícia, em Santa Catarina, no ano de 2023, mais, de um milhão, de pessoas, atendidas, por um contingente, de cerca, de 3.300, policiais, civis, policiais civis, que tem trabalhado, incansavelmente, no combate ao crime, sendo linha dura, contra essa criminalidade, a pedido do governador, Jorginho. Policiais, que, tem tido, uma redução, do efetivo, eis que, o governo passado, sequer realizou, um concurso público, para a polícia civil, de Santa Catarina. Eu digo, que Santa Catarina, está com apagão, de mão de obra, da polícia civil, em razão, da falta de gestão, do governo anterior, na realização, de concursos públicos. O último concurso, para psicólogos policiais, foi em 2010, o último concurso, para delegados de polícia, foi em 2014, o último concurso, para agentes escrevães, foi em 2017. Veja, deputado Maurício, que o último concurso, para psicólogos, foi na sua gestão, enquanto delegado geral, da polícia civil, de Santa Catarina. E esse é um problema, que tem, ensejado, manifestações, aos deputados estaduais, por parte de câmaras de vereadores, prefeitos municipais, cobrando esse aumento, de efetivo. Então, o governador Jorgin, autorizou a realização, de um concurso público, para delegados, de psicólogos policiais, esse concurso, está em fase, avançada, em setembro, provavelmente, ele termina, a partir daí, vamos realizar, as nomeações, e começar a distribuição, dos delegados de polícia, pelo Estado de Santa Catarina, juntamente, com os psicólogos policiais, porque nós tínhamos, no começo de 23 Sorato, 49 delegacias de polícia, em Santa Catarina, sem delegados de polícia. Nós conseguimos fazer uma gestão, tirar pessoas do administrativo, então, estamos com 42 delegacias, hoje, em Santa Catarina, sem delegados de polícia. Decorrente dessa falta, de bom senso, do governador anterior, com relação à atuação, da Polícia Civil de Santa Catarina. O governador Jorginho, vai autorizar também, um concurso para agentes, e escrivões de polícia, para que a gente possa, então, fazer, uma reconstrução, do nosso efetivo, buscando, atender, cada vez melhor, a comunidade catarinense, e dar, uma resposta, para o cidadão, que procura, uma delegacia de polícia, por quê? Quase um milhão de pessoas, só em registro de ocorrência, em Santa Catarina. E esse processo, de início, do governador Jorginho, tem ensejado, um conjunto de avanços, dentro da Polícia Civil, nós podemos citar, o SOS PET, que é uma estrutura, criada, para encontro, e divulgação, de animais, que se perdem, nós criamos, uma certidão, de antecedentes, virtual, porque o cidadão, tinha que procurar, uma delegacia de polícia, deputado Maurício, e depois disso, voltar, três ou quatro dias depois, para buscar, essa certidão. Hoje, deputada Paulinha, graças a uma ação, do governador Jorginho, nós temos, a certidão online, em que o cidadão, não precisa mais, ir a uma delegacia de polícia, para buscar, a sua certidão, de antecedentes. A Polícia Civil, também criou, um sistema único, de denúncias, antigamente, deputado Márcio, todos os canais, de denúncias, tinham bases, distintas, de informações, então, alguém ligava, através do 181, ia para uma base, ligava, através do WhatsApp, ia para outra base, fazia um boletim, de ocorrência, ia para outra base, através do sistema único, de denúncias, criado dentro da Polícia Civil, uma economia, de um milhão de reais, para os cofres públicos, graças a nossa, gerência de tecnologia, e inovação, todas, as denúncias, vão para um único centro. E um detalhe importante, é o seguinte, nós colocamos inteligência artificial, deputado Zé Milton, no sistema único de denúncias, então, o cidadão faz uma ligação, essa ligação, é gravada, é transcrita, se tem uma placa, ou o nome de um suspeito, o sistema já busca, sozinho, essa placa, e todos os dados do veículo, se ele passou nas câmeras, da Polícia Rodoviária Federal, e já entrega, para a ponta, lá em Sombrio, por exemplo, toda a informação construída, para que ninguém precise perder tempo, tendo que buscar essa informação, então, o policial só vai fazer, a análise da informação. O governador Jorginho, também, criou o portal Foragidos, que era um processo, que o governador, havia apresentado em 2005, enquanto o deputado estadual, queria criar um portal, para Foragidos, não foi aprovada, a legislação, naquela oportunidade, acabou virando, o processo eleitoral, em 2026, e a partir daí, então, o governador, pede, que nós, peguemos esse projeto, e transformemos, numa ação, de política pública, em Santa Catarina, o projeto foi criado, e um detalhe importante, o criminoso, mais perigoso, em Santa Catarina, foi preso, numa comunidade, do Rio de Janeiro, graças ao portal Foragidos. Nós também, estamos criando, a pedido do deputado Egídio, uma estrutura, de departamentos, de investigação, de polícia, nas cidades, com mais de 200 mil habitantes. Então, as delegacias, das cidades, de Criciúma, São José, Palhoça, Florianópolis, Joinville, Blumenau, e Chapecó, terão, um departamento, de investigação, com delegacias, especializadas, nas cidades, com mais de 300 mil habitantes, seis delegacias especializadas, inclusive, a de proteção animal, que, deputado Márcio, é um pleito do senhor, é um pleito do deputado Egídio, então, Joinville, Florianópolis e Blumenau, contarão com uma delegacia, de proteção animal, nessa pauta aí, que pretendemos combater, cada vez mais. A gente não consegue, por enquanto, criar nas outras cidades, mas são projetos, que vêm sendo desenvolvidos, e é um programa, de longo prazo. O governador Jorginho também tem batido muito na questão da violência doméstica contra a mulher. Nós temos vários projetos dentro da Polícia Civil, até porque, no plano de governo do governador Jorginho, é tópico o combate à violência contra a mulher. Papo de homem com homem, mulher segura, aonde nós vamos inserir tornozeleiras eletrônicas nos criminosos, para que a mulher consiga monitorar o suspeito, para que ele não se aproxime dela, deputado Antídio. Nós ampliamos as salas lilás em Santa Catarina em 400%. As salas lilás começaram lá em 2022, no governo Jorginho, ela aumenta em 400%. Nós criamos um sistema de performance financeira para verificar quanto custa uma delegacia de polícia. Estamos lançando um inquérito policial digital, vai ser o melhor inquérito policial digital do Brasil, criado dentro da Polícia Civil de Santa Catarina. na Estação Verão, nós conseguimos distribuir 40 mil pulseiras para crianças. E eu sempre tenho dito para todos os nossos policiais, eu brigo bastante com eles, deputado Zé Milton, mas eu brigo mais por eles. E se a gente quiser um ano de prosperidade, a gente planta grão. Se a gente quiser 10 anos de prosperidade, a gente planta árvores. Mas se nós quisermos 100 anos de prosperidade, nós temos que investir em pessoas. é isso que o governador Jorginho tem feito, é isso. Pelo que nós estamos lutando para cada policial civil de Santa Catarina, com o apoio de todos vocês, virão projetos que visam trazer de volta direitos para os policiais civis que foram surrupiados no governo anterior. Então, eu peço a todos que apoiem a Polícia Civil de Santa Catarina e que ninguém pode ser maior que o time, deputado Antídio. e a gente nunca pode perder a humildade de realizar as pequenas coisas. Sempre digo que tem um time chamado All Black, que é um time de rugby neozelandês, onde o jogador, a maior estrela do time, ele limpa o vestiário depois que o jogo termina. A gente nunca pode perder a humildade de fazer o nosso trabalho e entregar o melhor para o cidadão catarinense. É isso o que o governador Jorginho tem pedido. É isso o que nós estamos fazendo em conjunto com cada policial civil catarinense. Nós seremos uma referência mundial em investigação criminal. Atingimos patamares do Canadá e da Holanda e o nosso próximo patamar será o da Austrália. Santa Catarina, como diria o deputado Antídio, tem condição de ser uma suíça. Se nós já fizermos de todo o estado uma Jaraguá, eu já fico feliz. Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado Egi, deputado Maurício, por todo o apoio que nós estamos recebendo da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, posso pedir... Com a palavra o deputado Antídio Lunelli. Eu quero parabenizar o doutor Ulisses, doutor Ulisses, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e dizer de que a forma como que o senhor conduz esta integração e o propósito e objetivo onde que pretende chegar merece o nosso respeito e o nosso apoio. Quero lhe dizer de que conte sempre com este deputado, como espero também poder contar aqui com toda a nossa Assembleia Legislativa e certamente e certamente da forma como que estão sendo conduzidos nós chegaremos ao patamar tão almejado pelo senhor e dizer mais que o senhor é exemplo dentro da equipe do nosso governador Jorginho Melo. parabéns pela sua atuação, pela sua humildade, pela sua simplicidade e pela sua contribuição que o senhor dá para o Estado de Santa Catarina. Fica aqui o meu fraternal abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado Zé Milton, Presidente Egídio, hoje a sessão está blindada aqui, temos dois delegados na mesa, um presidente e o nosso diretor-geral da Polícia Civil, o doutor Ulisses Gabriel, seja sempre muito bem-vindo nessa casa e a todos os delegados e demais funcionários da Polícia Civil, policiais. Quero aqui me somar a esta homenagem em reconhecimento ao grandioso trabalho que o senhor está conduzindo, um trabalho em equipe, eu tenho lhe acompanhado em algumas regiões e eu observo que o senhor sempre valoriza muito a equipe local, o trabalho em equipe, a construção e isso tem trazido bons resultados para a segurança pública de Santa Catarina. Para nós do sul de Santa Catarina, vê-lo numa posição de destaque nessa área que o senhor escolheu para como profissão de levar segurança, de cuidar das pessoas, eu costumo dizer que nenhum avanço que a sociedade possa ter em qualquer campo que ela possa vir a ter, ela não se justifica se não vier seguida deputado Egídio da segurança. Se as pessoas não tiverem segurança não adianta ter a maior graduação, ser o maior cientista, ser o maior empresário ou ser o cidadão que for se não vier acompanhado de segurança. E a Polícia Civil merece aqui o nosso reconhecimento, o nosso aplauso, mais do que isso, o nosso apoio para que ela siga no caminho que está sendo traçado, pelo senhor e por toda a equipe que está aqui. Parabéns e conte sempre conosco aqui nesta casa. Deputado Maurício Peixa. Bom dia, obrigado, delegado Egídio, delegado Maurício, também saudando o delegado Ulisses. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua maneira de fazer a gestão. Aliás, parabenizar o governador Jorginho Mello que o sucesso de qualquer homem público gestor é escolher gestores que dão resultado. E a Polícia Civil tem dado resultado magnífico. A sua equipe toda que está aqui é aquela que está espalhada por Santa Catarina. em Joinville especialmente, que eu mais acompanho, na região, Jaraguá do Sul, deputado Antílio, nós temos assim um trabalho maravilhoso. O índice de criminalidade diminuiu bastante, até preocupante, até preocupante, porque de repente parece que não precisa mais nada para a Polícia porque estão resolvendo quase tudo. Mas cada vez mais precisa o que? Tecnologia. Melhoramento em tecnologia, o senhor tem buscado, tem ido atrás e melhorado a Polícia e Santa Catarina a Polícia Civil. Aliás, a melhor Polícia do Brasil. Isso não sou eu que falo, mas estão aí os levantamentos feitos, quem conhece. Lembrando também que nós temos uma vice-governadora que é delegada. Então, para você se tornar um político bom, gestor bom, passa por delegado que chega com certeza mais longe. E parabenizando, e também a notícia boa, importante, da delegacia especializada, principalmente na causa animal em Joinville, uma cidade que tem quase 700 mil habitantes e é necessário. Parabéns pelo seu trabalho e contem sempre comigo aí. E a toda a sua equipe que está aqui hoje, o delegado Rafaello Ross, que é lá de Joinville, que a gente tem uma boa parceria, um bom conhecimento e que está fazendo um trabalho maravilhoso também. Um abraço. Deputado Estênia Sorato. Presidente, delegado e deputado Egídio, vice-presidente, delegado e deputado Maurício Scudillac. Faço questão de usar da tribuna aqui primeiro para parabenizar o delegado-geral Ulisses Gabriel e todos os delegados, delegadas, policiais, civis que acompanham e todos aqueles que estão nas delegacias fazendo um grande trabalho. Eu tenho a felicidade de ser de uma cidade que acaba de conquistar um título bastante importante. Tubarão agora é dentre as 30 maiores cidades do Estado e a cidade mais segura com relação a homicídios, deputado Zé Milton. E, com certeza, graças a um grande trabalho que todo esse time faz em prol da segurança. Quero manifestar aqui a importância que é a segurança não só para a vida em harmonia, para a vida em família, mas também para o desenvolvimento econômico. Recentemente fizemos uma visita a Portugal. Portugal ampliou o número de turistas internacionais de 7 milhões para 22 milhões em 10 anos. E nós pesquisamos junto à Secretaria de Turismo, que é o que corresponde ao Ministério do Turismo em Portugal, e eles disseram que foram três fatores. Um, obviamente, a estabilidade da moeda com o euro, depois a segurança, Portugal e, principalmente, a capital Lisboa é uma das cidades mais seguras em razão de um trabalho todo que foi feito, e também a limpeza urbana. E esse trabalho que vocês estão fazendo já está refletindo em Santa Catarina, porque, o ano passado, os números de Santa Catarina chegaram a 12% do PIB com o turismo, frente a 8% da média nacional. Então, esse é um trabalho também da Polícia Civil. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado pela manifestação. Com a palavra, o deputado Mário Mota. Caro doutor, esses, todos os seus colegas, aqueles que não estão aqui, mas que talvez estejam nos acompanhando através da TVA, quem semeia segurança colhe qualidade de vida. E Santa Catarina vem fazendo isso ao longo do tempo. É evidente que um novo governo implementa ações diferenciadas. E eu confesso que o que tem me chamado a atenção no atual momento da nossa Polícia Civil é o relacionamento com uma palavra que me parece fundamental na ação de vocês. inteligência. O trabalho de prevenção que normalmente acaba sendo feito por outras forças de segurança, também são feitos esses trabalhos pela Polícia Civil. Inteligência, antecipação, porque correr atrás do prejuízo não é muito fácil e é cada vez mais difícil. Eu queria parabenizá-los por esse trabalho. Mais uma vez, gostei quando o senhor mais uma vez institui, sempre faz isso sua equipe, ninguém é alguém sozinho e naturalmente a população de Santa Catarina aprende a reconhecer e contribuir com sua própria segurança, respeitando acima de tudo. É outra palavra fundamental na questão segurança. Respeito. Fundamentalmente. Parabéns a todos vocês, parabéns ao nosso estágio da Polícia Civil, que só tende a crescer. Muito obrigado. Obrigado também aos colegas deputados. Com a palavra, deputado Maurício Scudlack. deputado Egídio, que preside essa sessão, parabéns pela iniciativa, pela oportunidade, saudar aí o colega Ulisses, parabenizar pelo trabalho, parabenizar o governador Jardim Mestre, que escolheu bem e dá todas as condições de trabalho. Saudar os colegas deputados, colega Nilson, delegado-geral adjunto, e em nome dele, saudar todos os diretores, delegados, o Max, Presidente do Simpol, domingo, dia 21, é dia do policial civil. Saudar o Vanderlei Redondo, nós fizemos academia jun em 1981. Tem muitos aqui que não têm a idade que nós temos de polícia. Dizer que é uma missão complicada, atender, entender o ser humano, eu sempre disse dois locais que a pessoa chega fragilizada. É num posto de saúde, num hospital, e numa delegacia, num posto policial. Ou ele foi vítima, ou ele está ameaçado, ele está temeroso, e ali precisa de um atendimento especial. Quando vê a DEI, que a polícia civil prendeu uma quadrilha, as pessoas não imaginam quantos roubos deixaram, ou vão deixar de acontecer, quantos homicídios não vão acontecer, como dizia o Bolsonaro, deputado Antin, bandido preso, bandido morto, não rouba e não assalta. Bandido hoje deveria ter medo de audiência de custódia, porque a audiência de custódia deveria ser para ver a legalidade da prisão e mandar para a cadeia. A prisão está legal, preenche os requisitos, foi preso. A audiência de custódia é a audiência da festa do bandido, é o dia da liberação dele. Não é para ver a legalidade, é para achar uma forma de soltar o preso. E aí, quem continua praticando o crime é aquele que tem 10, 20 passagens e que continua matando. a polícia parava. A polícia não para porque pensa no cidadão, porque pensa no seu juramento e continua essa luta. Eu digo, a polícia é a última barreira antes do caos social. Quando o bandido não respeita a polícia, acabou. Porque ele não tem medo de mais uma condenação, ele já tem 20, 30 anos de condenação, não está nem aí. Então, ele respeita a polícia que faz cumprir a lei. parabéns, tive orgulho de ocupar todos os cargos na instituição. Quando delegado geral, cheguei na capitão, nós tínhamos 10 delegacias investigando homicídio. Olha, o crime lá da praia do centro é briga de facção. Como é que hoje, a gente tem a delegacia do homicídio, uma referência nacional. Então, parabéns a todos vocês que motivam as equipes, parabéns, Ulisses, pelo trabalho, governador Jorginho e o meu grande colega, Egídio, um guerreiro, um parceiro, um policial exemplar, que temos o apoio, a parceria de todos os deputados, Sorato, Tidio, Maurício, Mário Mota, Zemilton, Pepe, enfim, todos os deputados da Assembleia que têm apoiado a polícia e a segurança. Parabéns, eu iria presidir, mas ele foi o proponente e merecia estar como merece nesse lugar, nesse momento. Parabéns a todos. Muito obrigado da manifestação de todos, em especial o meu colega delegado de polícia, deputado, Maurício Kudlark, vice-presidente da Assembleia Legislativa, também por me oportunizar nesse dia presidir a sessão. Convido a todos agora para nos entregarmos ao delegado Ulisses, chefe da Polícia Civil, mas também a todos, extensivo, a todos os colegas, a todos os policiais civis, uma homenagem em que garante Santa Catarina como o estado mais seguro do Brasil. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Ainda suspensa a sessão, aproveito neste momento para chamar à tribuna o capitão dos postos de Santa Catarina, capitão de Mar e Guerra, senhor Rodrigo de Araújo Cid, Santa Rita, para falar sobre o programa de construção das fragatas da classe Tamandaré. Comandante de honorato também, convido para fazer parte aqui, se juntar a nós, e mais também os colegas da nossa Marinha do Brasil. Com a palavra, o comandante Santa Rita. Bom dia a todos, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor deputado, delegado Egídio, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os parlamentares, que me concedem essa honra de permitir que a gente fale um pouquinho hoje sobre a Marinha do Brasil. Eu sou o comandante Rodrigo Santa Rita, capitão dos portos de Santa Catarina, instituição essa que se confunde com a história do próprio Estado. Há 178 anos participamos aqui da história e da sociedade catarinense. Basta ver aqui a nossa bandeira do Estado, para percebermos aqui, que é o único Estado da federação que possui uma âncora, um ferro, como diz o marinheiro, demonstrando a relação umbilical do mar com o Estado de Santa Catarina e, portanto, com a Marinha do Brasil. A nossa capitania dos portos de Santa Catarina tem algumas delegacias subordinadas em São Francisco e Itajaí, em Laguna, e cuidam da segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana no mar e da prevenção da poluição hídrica em todo o litoral catarinense e águas interiores. Mas hoje, delegado, eu vim aqui falar sobre um programa desenvolvido aqui no Estado de Santa Catarina que construirá o futuro do poder naval do Brasil. São os navios da fragata da classe Tamandaré. É um investimento, uma construção de mais de 10 bilhões de reais de investimento nesse Estado. São fragatas que foram, ganharam uma concorrência, isso é um programa longo, desde 2017, a Marinha modela um negócio e a empresa ganhadora foi um consórcio formado pela empresa ThyssenKrupp, alemã, a empresa Embraer e a Atec, junto com a Ingeprom, que é uma autarquia ligada à Marinha, para a construção de quatro fragatas das mais modernas fragatas que haverá no mundo. Um alto nível de automação, tecnologia embutida, transferência de tecnologia e conteúdo nacional. Então, deputado, é um orgulho para o Brasil, mas, especialmente, um orgulho para Santa Catarina. Esses navios, eles já estão, já é uma realidade, isso aqui não é um projeto, não é algo para o futuro, está ocorrendo hoje, gerando empregos, mais de 2 mil empregos no ponto culminante, quando a maior capacidade de empregos será gerada, em Itajaí. Itajaí, que já é um polo pesqueiro, já é um porto pujante, que enfrenta seus problemas, mas logo estará retomando, tem a grife, hoje, de ser o único local local na América do Sul capaz de construir essa classe de navios, a classe da Mandaré. Então, realmente, é uma... E, nesse período que eu aqui no comando, eu observei que, infelizmente, apesar da pujança, da importância, da relevância, poucas pessoas conhecem o programa da grandiosidade. Então, é com muita alegria que eu estou aqui na casa hoje, do Estado de Santa Catarina, dos representantes do Estado, para que a gente possa mostrar para o cidadão catarinense, o cidadão brasileiro, a relevância, a importância desse programa de construção. Então, deputado, eu quero fazer um convite aos senhores, aos senhores parlamentares, para, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, no estaleiro Itajaí, no estaleiro Brasil Sul, ThyssenKrupp, a presença confirmada do nosso governador, diversos senadores, deputados federais, para que possam ver em loco a realidade, o navio, os motores, a tecnologia embutida. Realmente, eu não quero ser ufanista, porque, sou da Marinha, é um tema que, para mim, é caro, me traz muita alegria, mas, realmente, verão, e, se tiverem oportunidade, o senhor, eu sei que irá, os senhores que tiverem oportunidade de estar conosco, para ver a motivação, a alegria de ver, olhar o olho no olho daquele trabalhador catarinense e que estará lá, construindo o futuro da Marinha, o futuro do Brasil, para defender a nossa Amazônia Azul, e é dispensável dizer a importância do mar, 95% do nosso comércio exterior flui pelo mar. Quase a totalidade do nosso petróleo, do nosso gás natural, todas as comunicações de internet fluem pelo mar, os nossos recursos vivos, pesqueiros, todas as nossas principais capitais, o turismo, para que isso possa usufruir e a soberania possa ser exercida corretamente, é preciso de uma marinha crível, um poder naval combatente à altura do nosso país. Então, senhores, senhoras, delegado Egídio, já agradecendo ao senhor pela oportunidade que me dá em trazer, primeiro, a divulgação desse programa, que deve ser um orgulho para todo catarinense, não foi escolhido à toa, muitos estados se candidataram para ser permitido a construção, e Santa Catarina foi escolhido pelo seu potencial, da base industrial de defesa, pujante, é um contato que a gente tem muito estreito com a Fies, especialmente com a Comdefesa, e é capaz, nessa cadeia longa, de fornecer todas a mão de obra às empresas e o pessoal muito qualificado para que a gente tenha um sucesso nessa construção de navios. E a gente não quer parar por aqui. É importantíssimo que esse pessoal mobilizado, essa tecnologia transferida, ele se torne perene. Essa grife, Itajaí, Santa Catarina, permita exportar navios, construir outras plataformas, móveis, trazendo muito desenvolvimento, emprego e muita prosperidade para Itajaí e para Santa Catarina. Então, deputado, reforçando esse convite para o dia, na segunda-feira, dia 22, 10 horas, eu gostaria de apresentar um pequeno filmete, dois minutos, para que ilustre tudo o que eu acabei de falar, acho que será bem proveitoso e que a gente possa, na segunda-feira, nos encontrar novamente, já agradecendo ao senhor pela cortesia de ter me permitido aqui falar essas poucas palavras em nome da Marinha do Brasil aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, deputado. Por favor. Ampliar e fortalecer o poder naval para a proteção de nossas riquezas e defesa da soberania nacional. Esses são os objetivos das Fragatas Classe Tamandaré. Da aliança entre a Marinha do Brasil, ThyssenKrupp, Embraer e Atec, nasce o mais moderno e inovador projeto naval já construído em território nacional. Navios escolta versáteis e com alto poder de combate são capazes de colaborar para a proteção dos interesses nacionais na extensa área marítima de nossa responsabilidade, a Amazônia Azul. projetados com a mais recente tecnologia disponível em construção naval global. Classe MECO da ThyssenKrupp Marine Systems. Autêntica Fragata para Águas Azuis. 107,2 metros de comprimento. Boca máxima de 15,95 metros. Calado de 4 metros. Deslocamento de 3.500 toneladas. Sensores de última geração. Excepcional estabilidade e adaptabilidade. Alta capacidade de combate e resiliência no mar. Conceito de sobrevivência Two Island Philosophy. Projeto modular para múltiplos usos. As atividades industriais do programa Fragatas Classe Tamandaré já estão em andamento na ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul em Itajaí, Santa Catarina. Um dos mais modernos da América Latina, o estaleiro compreende uma área de 310 mil metros quadrados e utiliza os mais inovadores processos de produção com alto nível de automação e tecnologia de ponta. O projeto segue em ritmo acelerado e a primeira fragata começou a ser construída em setembro de 2022. Uma das etapas mais tradicionais e um dos marcos mais importantes desse processo é o batimento da quilha que consiste no início da edificação da embarcação com o posicionamento do primeiro bloco estrutural da viga do navio. Conhecimento, inovação e desenvolvimento a partir da transferência tecnológica para o Brasil, gerando empregos e mão de obra qualificada. Um legado para o futuro. Trazendo novos caminhos para a proteção do nosso maior patrimônio junto à Marinha. Um ganho para todos. Tecnologia naval Águas Azuis Bem-vindo à construção de um novo futuro pelas águas. Bom, então, deputado delegado Egídio, esse é o nosso orgulho. Nossas fragatas classe tamandaré produzidas aqui em Itajaí, em Santa Catarina, com mão de obra nacional, com alto conteúdo de nacionalização, transferência de tecnologia. muito obrigado. Espero todos na segunda-feira para ver em loco o que a gente viu aqui no filme. Bom dia a todos. Comandante Santa Rita, o orgulho é nosso. Sou nosso capitão dos portos aqui de Santa Catarina, então, segunda-feira, estaremos presentes, extensivo a todos os colegas, deputados, deputadas, como o comandante falou. Nosso governador Jorginho Mello também já confirmou presença no evento, tão importante, para que a gente possa cada vez mais apoiar a nossa Marinha do Brasil. Obrigado. 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 Reaberta a sessão, na ordem do dia. Temos a moção número 81, de iniciativa do deputado doutor Vicente Caropreso, manifestando apelo ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura para realizar a manutenção da galeria pluvial sob a rodovia BR-280, próximo ao quilômetro 69, localizado no município de Jaraguá do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 82, iniciativa do deputado Padre Pedro Baldeceira, manifestando apelo ao presidente da República e ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para implantação do programa de aceleração de crescimento destinado à agricultura familiar. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 274 a 281. Fim da ordem do dia. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.